Senhora Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, bem objetivamente, a medida provisória 460, que vamos apreciar agora, ela cria gratificações especiais. Se essas gratificações fossem para a corporação da Polícia Militar, eu votaria a favor, tranquilamente. O problema é que é mais um exemplo do governo da contradição. O governo do Estado está criando, esse mesmo governo que orientou a dar um parcelamento de 6%, parcelado em três vezes, ele está criando gratificações especiais para o gabinete militar do governador. É isso. Estão aí com as expressões espantadas, mas é isso mesmo. Ao invés, deputada Mikal, de criar as gratificações, e a corporação, os policiais militares merecem, a gratificação está sendo transferida, tirada de uma área para ser transferida e transformada em gratificação para o gabinete militar do governador. Não que os policiais que lá estejam não mereçam, mas os demais que estão na rua, que estão combatendo e prevenindo a criminalidade, merecem também. Então, eu vou votar contra, embora sabendo que a maioria governista vai aprovar este contrassenso, eu vou votar contra e quero dizer a você, soldado, ao cabo, o policial militar que está aí, de forma dedicada, se expondo a cada dia. O governador do Estado criou uma gratificação, mas vocês foram excluídos. Só pode receber quem está no gabinete do excelentíssimo senhor coronel Carlos Brandão, governador do Estado do Maranhão. Então, registre isso. Quem deveria prestigiá-los, quem deveria estimulá-los a estar cada vez mais atentos a essa tão importante missão, afinal de contas, vocês são fundamentais para que nós tenhamos tranquilidade para viver. Vocês estão sendo preteridos, desmerecidos, desrespeitados pelo governador do Estado, que cria gratificação especial apenas para quem compõe o seu gabinete. Nesse sentido, anuncio que votarei contra a medida provisória.